Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó, tô passando um pano no restaurante, deixando ele limpo. Infelizmente agora a gente não pode trabalhar, né? É, mas sempre trabalhar no restaurante, continuar com portas abertas e perder a vida, a gente opta pela vida, né? É melhor deixar fechado, se essa é a melhor opção, eu sei que é difícil pra quem só tem esse meio de sobrevivência. É claro que os políticos precisam pensar em políticas públicas, porque do jeito que tá as coisas, um gás de cozinha na porta de casa, 95 reais, não dá pra ninguém, né? Aí realmente vai morrer de fome e por não, não por não poder trabalhar, né? Porque é difícil, tudo muito caro, caríssimo, feijão, arroz, óleo, gente que trabalha com restaurante sabe como que é, e o pai de família, então, que ganha ali um salário apertado é pior ainda. É, tô aqui no restaurante, vim aqui dar uma limpada, não deixar abandonado, né? É, depois do dia 1º, se os caras não colocarem novamente novas, novas regras de fechamento, né? A gente vai tá voltando a trabalhar. É, é uma pena, né, cara? Um espaço lindo, 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 a gente começando agora, tudo pra ser um grande sucesso, mas essa época é bem complicada, né, cara? É bem complicado, mas é como eu falei, entre perder a vida e tá de portas fechadas, é melhor tá de portas fechadas. Semana passada a gente perdeu um amigo, colega, cara, trabalhador, pai de família, cara. Cara, cara, recentemente abriu uma pizzaria, tem um, sei lá, deve ter um humano, mais ou menos, ele abriu uma pizzaria pra ele, ele já tinha trabalhado, mas voltou a trabalhar pra ele como foi na pizzaria, e, infelizmente, pegou covid e não resistiu. Pai de família, eu acho que é o mais triste, cara, é o mais triste, é um pai de família. É, se essa porra matasse só bandido, seria uma bênção, né, mas não, mata cidadão de bem, pai de família, não escolhe, não escolhe por raça, dinheiro ou não, né, é bem complicado. É, mas, orar, né, pedir a Deus, eu sempre fiquei muito triste por ele, pela família dele, porque, assim, igual a gente, né, a gente é batalhador, corre, a gente, eu tô trabalhando na minha cozinha, lá na garagem, graças a Deus a gente tá vendendo, é, mas é bem complicado, porque, assim, você trabalha muito, né, a gente que começa, que trabalha pra você igual autônomo, trabalhar pra você, sei que pra todo mundo é um grande sonho, mas é bem difícil, não é fácil, é complicado, não tem hora, não tem dia, a gente trabalha, a gente começa a trabalhar nove horas da manhã, vai até meia-noite, uma hora da manhã, é, bem complicado. E aí, no meio dessa luta diária, é, você perder pra covid e falecer bem chato, né, cara. Chato, chato não é a palavra, né, mas te falar que a gente fica muito triste, a gente tá lutando ali pra conquistar alguma coisa, construir algo melhor pra gente, pra nossa família, mas é, bem complicado. Mas estamos na luta sempre, né, enquanto, enquanto haver vida, há esperança, tamo aí. Tô aqui dando uma limpada, deixar tudo, tudo certinho, pra quando poder voltar a trabalhar, pra gente trabalhar, né. É, falar pra vocês, eu fiquei, assim, bem, bem chateado, bem, bem triste mesmo, em relação a, a esse pai de família, eu deixo meus sentimentos a toda a família dele, porque é um negócio bem complicado, cara. Bem complicado você trabalhar dia e noite, pra conquistar alguma coisa melhor pra você e pra sua família. E no meio do caminho, acontece um negócio disso, é muito triste, é muito chateado, é, pra gente parar e pensar, porque, assim, a, a, a covid, ela, é um caso isolado de Brasil, né, cara. É o mundo inteiro, é o mundo inteiro. É, os governantes fechando, é uma maneira, cara, é uma maneira de salvar, me salvar e salvar vocês. Se usar máscara, se ficar dentro de casa, durante um período, vai resolver, por que não fazer isso, né. É claro que muita gente vai falar, não, você é louco, tem que trabalhar, mas e aí o que adianta? Trabalhar pra conquistar alguma coisa e no meio do caminho perder a vida, como esse nosso amigo. É, é bem complicado, cara. É bem complicado, né. Triste também, muito triste. É, mas tamo aí, tamo na luta, né, não pode parar. A gente tá aqui, a gente começou, como vocês, vocês viram aí, tem uns quatro, cinco meses, a gente é o nosso espaço. Salão lindo, cara, lindo, 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 tudo pra dar certo, tudo pra dar certo. É, a gente já tava começando a ter um movimento legal no salão. O nosso delivery, como é longe da minha região, daqui da onde a gente tá, Vila Formosa, pra região que a gente mora, é, ficou, caiu uns 90% o nosso delivery. A gente voltou pra lá, pra nossa cozinha, tá no delivery lá, graças a Deus a gente vindo muito bem, final de semana foi abençoado e tamo na luta, né, tamo na luta. Enquanto não puder abrir, a gente continua lá, mas quando voltar, a gente vai voltar atendendo aqui e atendendo lá, tá bom? É, tchau, tchau, fica com Deus, se cuida, use máscara e se você puder ficar em casa, fica em casa, se cuida, porque o negócio é sério de verdade, cara, é sério. Nós brasileiros temos harmonia de achar que não acontece com a gente, que não acontece na nossa família, que não acontece na nossa casa, mas infelizmente acontece, cara, acontece. Da mesma forma, se alguém falasse pra mim que eu ia passar um período em cima de uma cadeira de roda, que eu ia quebrar as duas pernas, eu não iria acreditar, ia falar, é mentira, você é louco? É, a gente acha que só acontece com o vizinho, só acontece lá fora, mas não. Infelizmente, acontece comigo e acontece com você. Se você puder, se cuida, se puder ficar em casa, fique em casa, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.